Olá meus amigos, tudo beleza? E aí pessoal, quando vocês encontram uma bucha dessa, como resolver? Ali eu tenho que colocar um T. Como é que faz aí agora? Vou mostrar para vocês aqui pessoal. Existe no mercado tudo de bom aí para os amigos da construção. Existe essa peça chamada luva de correr? Ela faz um milagre pessoal. Ela tem tanto para esgoto quanto para água também, cano que corre água. Eu vou usar essa peça aqui e quando eu vejo aqui o espaço está o mesmo dela, eu vou encaixar ela lá e vou puxar ela para correr e abraçar o outro cano aqui. E aí pronto, está resolvido o B.O. Ela tem essa anel de vedação aqui, que não dá trabalho nenhum para você. Ela não dá vazamento de maneira nenhuma, beleza? Eu estou usando nenhum detergente para ela escorregar mais macio. Você pode estar usando óleo, vaselina, qualquer coisa que você tiver. Beleza, gente? Vou mostrar para vocês aqui agora. Aí está pessoal, ó. A luva de correr está do lado de cá. Sobre essa vaguinha é só você empurrar ela para lá e pronto. Matou a charada, beleza? Tá aí pessoal, ó. Top, top. Agora é só tirar o arranque aí. Terminar a sua... Sua instalação hidráulica.